Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje eu tô com a Natália Vaz, que é psicóloga e diretora aqui da nossa equipe, uma das diretoras que trabalha também com as crianças e com o desenvolvimento e como estimular melhor o cérebro dos nossos pequenos. Nós acabamos de voltar de Harvard, a equipe toda foi pra lá pro evento do CBI sobre autismo, no qual eu tive a oportunidade de dar uma aula e nós aproveitamos pra fazer outras pesquisas lá, pra ir a outros centros, conhecer lugares, conhecer outros pesquisadores, outras pessoas. E a Nath gosta muito de saber sobre novidades em brincadeiras, como estimular melhor as crianças. Conta um pouco, Nath, do que você traz. Acho que não tem coisa melhor do que o brincar, né? Acho que independente de um desenvolvimento típico ou atípico, o brincar é onde, de fato, a gente estabelece também vínculo com a criança. Então, todo o seu desenvolvimento, eu acho que ter ido pra Harvard trouxe pra gente não só a oportunidade de estar lá ouvindo sobre autismo, mas sobre desenvolvimento infantil, né? Quando a gente pensa em desenvolver as nossas crianças, a gente não tá preocupado só com desenvolvimentos atípicos, mas os típicos também, de uma forma geral. Acho importante isso que você falou, porque a gente também pensa em como produzir ou ensinar brincadeiras pra crianças com desenvolvimento típico, ou crianças que não têm o diagnóstico fechado de autismo, que às vezes têm algum traço, ou vocês pais aí percebem no seu bebê alguma alteração ou alguma coisa diferente, alguma coisa que talvez deixe vocês um pouco angustiados no desenvolvimento, e nós queremos ensinar brincadeiras de uma forma geral. Lá, a gente viu um centro de desenvolvimento infantil do doutor Jack... Chonkoff. Chonkoff. E a Nath se interessou muito por essas pesquisas e tem ido atrás, tem pesquisado mais e mais e mais. Conta um pouco pra gente. Na verdade, são pesquisas científicas, né? Onde o que trouxe de mais importante pra gente, que ele diz, numa das últimas, é em relação às funções executivas, né? O quanto a gente precisa treiná-las, o quanto isso não se desenvolve sozinho, como falar, como andar. Então, o quanto, nesses primeiros anos de vida, e ele fala até de uma longa faixa etária, dos seis meses até a adolescência, é importante que a gente estimule essas crianças, né? E é sempre através do brincar, do jogo, da cooperação e de uma série de coisas. Pra gente voltar só um pouquinho, vamos falar só um pouquinho o que são funções executivas pra você que tá em casa e não sabe. Funções executivas são as capacidades cognitivas de fazer planejamento, organização e execução de uma ação. Tudo que a gente faz, tudo que as crianças fazem, envolve elas terem a ideia, elas organizarem como elas vão conseguir agir sobre aquilo e realizar aquilo, até a conclusão final. E isso, as crianças desenvolvem desde que são bebês. É importante pra capacidade delas de autorregulação, de planejamento, brincar, pra qualquer aprendizagem, a função executiva é fundamental. Isso envolve o lobo frontal do nosso cérebro. Quanto mais a gente estimula isso, mais inteligente ou mais hábil a criança fica. E ninguém imagina que desde os seis meses já dá pra trabalhar isso. Como a Nath falou, o brincar é a melhor via pra gente estimular e acessar uma criança pra trabalhar e estimular tudo isso. Um exemplo de flexibilidade mental que a gente vê todos os dias aqui no consultório, ou de dificuldade em flexibilidade mental, é em troca de turnos nos jogos. Porque o que é a troca de turno, não só a troca de turno, mas o perder, né? Então a troca de turno eu tenho que esperar a minha vez. Então tem toda uma questão de controle inibitório, esperar a minha vez, né? Deixar o outro usar o material, jogar e às vezes jogar numa hora que eu não quero e às vezes jogar numa jogada que eu ganharia, né? E o quanto isso tem de frustração no momento com que talvez o que eu programei ali, ou eu gostaria de ganhar todas as partidas, eu não ganhei, não consegui. E o quanto a gente leva isso pra vida adulta? Exato. Nós temos percebido cada vez mais crianças com dificuldade de tolerância a frustrações. As crianças, quando frustradas, elas não conseguem lidar e se autorregular mais. E imediatamente a gente percebe um adulto cuidador tentando distraí-las dessas sensações. Imediatamente dando alguma coisa. Mas olha esse outro brinquedo, mas olha esse tablet, mas olha esse jogo, ou come esse biscoito. Porque não aguentam ver a criança frustrada. E isso vai fazendo com que ela entre cada vez menos em contato com frustrações e tendo cada vez menos flexibilidade mental. Imagina isso na vida adulta, quando numa empresa você não consegue realizar determinados projetos, ou quando você tem uma frustração, uma decepção amorosa. E se sentir triste faz parte da vida. E ele fala muito em relação aos sentimentos, né? O quanto a criança vai se sentir triste, ela vai se sentir frustrada, e a gente precisa entrar ali mediando e mostrando pra ela que aquilo que ela tá sentindo é normal e faz parte da vida. Exato. Então o que a gente pode fazer quando as crianças se frustram? Dizer pra elas, eu entendo que você tá triste, eu entendo que você tá chateada, mas agora nós precisamos realizar esta ou aquela tarefa. É claro que nós não estamos dizendo pra você fazer a vida da criança ruim, mas só deixar com que ela lide com a realidade, com as coisas operacionais do dia a dia que tem que ser cumpridas e estabelecidas. E essas são habilidades extremamente importantes pra que sinapses sejam realizadas, né? E que a gente possa ter... O melhor, uma potencialização do cérebro, das áreas cognitivas das crianças. Se você quer saber como estimular seu filho, seja de seis meses ou até a adolescência, fica com a gente, que a gente vai postar aqui pra vocês. Agora começa uma série de vídeos que nós fizemos com brincadeiras e atividades de como brincar e estimular o cérebro das crianças de um jeito legal, divertido, prazeroso, com motivação. E nós vamos falar de todas as idades, ano a ano, de crianças de seis meses até a adolescência. Então agora fica com a gente, porque nós pegamos um guia desses estudos de Harvard sobre as principais brincadeiras pra estimular de um jeito divertido o cérebro das crianças de várias idades. Nós vamos falar de cada uma das faixas etárias mais importantes. Fica com a gente, compartilha esse vídeo, dá um joinha e não perca os próximos terças e quintas uma nova série com vídeos agora sobre como brincar e estimular crianças com desenvolvimento típico e atípico. Ok? Passa pra suas amigas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.